No final de janeiro começaram as obras de pavimentação e drenagem da rua Nair Tomazeto e da rua 2, ambas no loteamento Santo Expedito no bairro do Poste. Segundo a dona Benedita, os moradores não veem a hora do asfalto chegar. Vai melhorar em tudo, 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 principalmente as pessoas que tem criança com problemas em casa, por causa da poeira que a gente sofria, né? Durante os trabalhos de pavimentação e drenagem, naturalmente quem mora no loteamento enfrenta barulho e sujeira. Dona Sônia, por exemplo, tinha acabado de lavar a garagem de casa quando chegamos para falar com ela, mas sabe que o transtorno vai valer a pena. Estamos enfrentando, mas enfrentando com uma alegria, porque é melhor para a nossa vida, né? Porque quando chove, vocês estão vendo, né? É uma barreira danada dentro de casa. Quando faz calor, é pó. Você acaba de limpar a casa, daí 10 minutos está tudo cheio de pó de novo. Dá até tristeza na gente. Às vezes a gente joga água na rua, mas é difícil, porque a água está difícil de a gente jogar. Mas a gente está muito contente de estar fazendo tudo isso daqui. Eu, pelo menos, eu estou muito feliz. Na prefeitura, o coordenador executivo de obras de infraestrutura informa que essa pavimentação faz parte de um conjunto de obras no valor de 11 milhões de reais. Dentro do contexto todo do programa Mais Asfalto, além de recapiamento de vias do sistema viário, os principais corredores do município, que o prefeito está buscando recurso, inclusive, pavimentação para praticamente 38 quilômetros de via de terra, onde passa ônibus, que serão asfaltadas, nós também temos dentro do PAC esse convênio desses seis loteamentos regularizados e que vão ser totalmente pavimentados. Nós começamos as obras em novembro do ano passado no Palermo. E nós temos 450 dias do contrato para a gente concluir, que vai acontecer em janeiro de 2020.